Elegante, nostrgica e trabista Um cara que nunca se apaixonou Sabe como levar a vida Só descarta a palavra E joga dinheiro pro alto Que os cachorro hoje tá vivendo bem Só Deus sabe o que eu passei Pra hoje poder ir além As mina fura a lube a ponta a dedo Pira no naipe dos maloqueiros Sente o cheiro do dinheiro E a gente olha e dá risada Escolhendo a tretina pra levar pra casa Ela pira quando a gente atraca O valor da minha sem se livrada São sete dias da semana São sete bandidas na lembrança Ousado e treinado em fazer o lê-lê-lê Me diz que mulher não se apaixona E já sabe que o bom de outro nível Comentário que nós é o perigo Nós só pega a ciência pegar Coração blindado não pega feitiço Resenha com as tretina Gastando dinheiro essa é minha sina Amor é só de mãe Pega a ciência pegar que nós leva a vida Inveja nós não tem Se eu cheguei lá tu chega também Nessa vida ninguém é de ninguém O roteiro da cena é gastar as de cem Resenha com as cretina Gastando dinheiro essa é minha sina Amor é só de mãe Pega a ciência pegar que nós leva a vida Inveja nós não tem Se eu cheguei lá tu chega também Nessa vida ninguém é de ninguém O roteiro da cena é gastar as de cem Elegante, nostrágico e papis Hoje eu quero só a vida mais linda Que tá selecionada na lista Hoje der a cara é isso Conheci eu do Dick Vigarista O cara que nunca se apaixonou Sabe como levar a vida Só descarta a palavra E joga dinheiro pro alto Que os cachorro hoje tá vivendo bem Só Deus sabe o que eu passei Pra hoje poder ir além As mina fura a lube a ponta a dedo Pira no Nike dos maloqueiros Sente o cheiro do dinheiro E a gente olha e dá risada Escolhendo a tretina pra levar pra casa Ela espira quando a gente atrasa O valor da minha cilindrada São sete dias da semana São sete bandidas na lembrança Ousado e treinado em fazer o lê 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 Me diz que mulher não se apaixona E já sabe que o bonde é outro nível Comentário que nós é o perigo Nós só pega a ciência pegar Coração blindado não pega feitinho Sou Resenha com as tretina Gastando dinheiro essa é minha sina Amor é só de mãe Pega a ciência pegar que nós leva a vida Inveja nós não tem Se eu cheguei lá tu chega também Nessa vida ninguém é de ninguém O roteiro da cena é gastar as de cem Resenha com as tretina Gastando dinheiro essa é minha sina Amor é só de mãe Pega a ciência pegar que nós leva a vida Inveja nós não tem Se eu cheguei lá tu chega também Nessa vida ninguém é de ninguém O roteiro da cena é gastar as de cem Música Raça, raça, sessizica, vunk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque